Voltamos, acho que atingiu o primeiro tempo aí da live, Instagram derrubou a gente. O tempo passa tão rápido aqui, imagina lá no encontro, né? Agora vocês perceberam, né? Daqui a pouco o Elton volta aí. Cadê ele? Daqui a pouco ele aparece aí. Não, a gente volta, com certeza, Gi. Tá ligado o som, Dinho? Pessoal. Rogério falou, bateu uma aflição agora. Achou que a gente não ia voltar, né? Que isso, rapaz. Ele tá aqui já. O que aconteceu? Ah, a primeira hora do Instagram já derrubou. Foi o Instagram. Ah, tá. Deu uma hora já? Já deu uma hora, cara. Caramba, velho. Tá vendo? Mas pode continuar, vamos começar de novo. Não tem problema. Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um bem Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mas egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou Me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Ai, eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Ai, eu dizia ainda cedo Sei que ela terminou E eu não comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Ai, eu dizia, quem tem medo Não é você Falava isso que não devia Nunca senti tudo com ninguém Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto com você Eu vou nos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Ai, eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Ai, eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Ai, eu dizia ainda cedo Show, o som tá ótimo, cara Ó, a galerinha entrou aí já Você viu, cara? E pior que eu nem vi o aviso aqui Que tava terminando Foi tão rápido Foi tão rápido Você viu que hoje a conexão tá melhor Tá vendo que da hora Uma semana testando Obrigado aí pela ajuda Aproveitando um agradecimento Em público aí Do Elton Foi minha cobaia aí nos testes No Instagram O WhatsApp E outros meios de comunicação Pra que isso desse certo A gente podia trocar Que país é este, né? Quer terminar com essa? Eu tô com a impressão Que o Nick vai acordar daqui a pouco Já tá na hora de ele acordar Vamos fazer a saideira, então Fazer a saideira Mas é isso, pessoal Pode falar Não, a gente organiza depois É, então A próxima live vai ser com Um agendamento Eu vou divulgar e tudo, entendeu? Essa foi meio que surpresa Pra pegar o pessoal aí desprevenido Fiquem em casa É, e se puder Fiquem em casa, né? Se puder Se puder, é claro Mas tá bom Pode tocar aí Essa eu só vou admirar É, faz o Tá Tá, essa eu faço Existimos ao que será que se destina Pois quando tu me deixas a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acasina Este menino que não se nos ilumina Tão pouco tu na sala bebe por destina Apenas a matéria fria e dela confina E éramos, olhamos os ventos da retina A cajuína, a pistola e a telecina Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Nas tovelas do Senado Sujeira pra todo lado Ninguém responde a Constituição Nós todos acreditamos no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Caraguaia Na Baixada Fulimense No Pato Grosso e na Gerais E no Nordeste tudo em paz Na morte que eu descanso Faz o sonho e anda solto Os papéis Estou com menos fiéis Ao descanso e o patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? O terceiro mundo se for Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Nós vamos faturar um milhão Teu regras e o patrão Teu regras e as almas Dos nossos índios Que país é esse? 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 Aê! Parabéns! Ficou ótimo! Parabéns! Ficou ótimo! Espero que o pessoal tenha gostado Obrigado aí pela força aí Enchendo teu saco E mandando mensagem de madrugada Viva a legião Em breve a gente vai estar junto aí Bebendo uma E tocando Tocando pessoalmente Cara, se Deus quiser Com certeza Entendeu? E vou Também vou arrumar um jeito De disponibilizar essa live Em algum lugar Porque agora que eu tô Nas motretas aí De fazer download de live, né? Pra não perder, né cara? Não dá pra fazer uma coisa Sem perder Tem que anotar aí As que ficaram aí Tipo Sete Cidades É André Adora André Adora Descobrimento Brasil Lobisomem Juvenil A Sandrinha falando Que eu mando mensagem de madrugada Ô Sandrinha Eu tô trabalhando de casa Eu não saio de casa Não tem como Você perde o horário de tudo Tô indo dormir 4 horas da manhã Todo dia Então eu mando mensagem Pra quem tiver acordado Ou não Entendeu? Tá complicado Tá vendo? É isso aí Espero que o pessoal tenha gostado A ideia da live É tocar violão E também Bater um papo Eu ainda vou ver Os dias, né? Que vai ser só bate-papo E os dias que vai ser Violão, entendeu? Então pra galera Trocar um Uma ideia, né? Conversar e tudo De tudo o que vem acontecendo Sobre Legião e afins, né? E é isso A gente vai Vai conversando Ao longo Da semana aí Tá bom, pessoal? Beleza Um abraço pra vocês aí Obrigado pela Pela participação aí Até a próxima Obrigadão aí, hein Oelto Até a próxima Valeu, valeu, valeu Beijo pra todo mundo aí Abraço Até mais Tchau, tchau 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 Tchau